O Moraes vai tocar agora uma música que ele escreveu Especialmente pro dia de hoje, hein? Vai, Moraes! O Melhor Fogô do Mundo Gira no meu pensamento A que vira e vai fundo Animando a brincadeira Não é nuvem passageira Não é coisa de momento Não é nuvem passageira Não é coisa de momento O Melhor Fogô da Vida Onde chega a sua conquista Esse ringue na batida No malhado no chuto Cheguei queira me soluto Não tem que iru ir na pista Cheguei queira me soluto Não tem que iru ir na pista No balanço! Eu e você! Eu e você! No balanço! Eu e você! É que saber lidar O Melhor Fogô do Tempo Seja no plano escuro Chegue em contentamento O coração dessa gente O passado no presente Já garante o seu futuro O passado e no presente Já garante o seu futuro O melhor Fogô da Terra Venha ver como é que faz É só dizer não há guerra Que o mundo se reencanta E a gente junto levanta O estandarte da paz Aí! No balanço! Eu e você! Menina sem parar Eu e você! É que prazer lidar No balanço! Menina sem parar Eu e você! É que prazer lidar No melhor Fogô do amor O preconceito é besteira Tem lugar pra toda cor Gente de todos os lados E de todos os estados Dessa nação brasileira E de todos os estados Dessa nação brasileira Comendo porroquinha Venha ver como é que faz Hoje dentro do lugar Hoje a gente se aconchega E a galera que se chega Nunca mais quer voltar E a galera que se chega Tão cedo não quer voltar No balanço! Do balanço! Menina sem parar Eu e você! Ai que prazer lidar Do balanço! Menina sem parar Ai que prazer! Ai que prazer lidar Do balanço! Menina sem parar Ai que prazer! Ai que prazer lidar Do balanço! Menina sem parar Ai que prazer Ai que prazer que dá Bora Coreira Cabra Rochá Obrigado por esse momento Obrigado por assistir